Mais uma vez aqui na TV Sinec, eu, meu camarada Tony Marcel. Mais um programa, Doni e Tony Music, né? Boa tarde pra todos os internados que estão curtindo a gente aí. Boa tarde, pessoal. Pessoal também de Pó, Redondeza, né? É isso aí, pessoal que está apoiando a gente aí. Exatamente, então nós estamos aqui mais um dia, graças a Deus, né? Nessa terça-feira, dia 3, né? 3 de abril. E é isso aí, vamos lá então começar? Vamos lá então. Tony Marcel com vocês aí, arrebentando aí. Começa a cantar aí, então. Diga pra todo mundo que me ama E que jamais em nossa cama Com outro você irá dormir Diga pra todo mundo Ficar sabendo Que eu sou seu homem E você anda me querendo E não consegue mais viver sem mim Me sinto como um passarinho Fora da gaiola Só esperando a hora De você vir dar amor pra mim Confesso que por você, meu bem Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Pra viver sem você, meu bem Não dá Não Não dá Não dá Pra viver sem você, meu bem Você irá dormir Não dá Não dá Não dá Pra viver sem você, meu bem Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Pra viver sem você, meu bem Não dá É isso aí, pessoal Tony Marcel no programa Tony Tony Newley É isso aí, meu amigo Tony Tchau Que noite linda está fazendo hoje Que tal a gente sair por aí De mãos dadas Como quem não quer nada Você fala de você E eu falo de mim E a gente vive Um momento lindo Você fala de você E eu falo de mim E a gente vive Um momento lindo É que eu ando tão carente E preciso urgentemente De amor Que possa entender É que eu ando tão carente E preciso urgentemente De amor É que eu ando tão carente Que possa entender Esse meu gigante amor Esse meu gigante amor Esse gigante amor Que existe em mim Esse meu gigante amor Esse meu gigante amor Esse gigante amor Que existe em mim Tony 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 Marcel É isso aí, Tony Reventando no programa Tony Tony Música Valeu, Tony Isso aí Hoje eu estou na cidade de óculos É isso aí Carna Tony Tony Que noite linda está fazendo hoje Que tal a gente sair por aí De mãos dadas Como quem não quer nada Você fala de você E eu falo de mim E a gente vive Um momento lindo É que eu ando tão carente E preciso urgentemente De amor Que possa entender É que eu ando tão carente E preciso urgentemente De amor Que possa entender Esse meu gigante amor Esse meu gigante amor Esse gigante amor Que existe em mim Esse meu gigante amor Esse meu gigante amor Esse gigante amor Que existe em mim Tô no Marcel, arrebentando no programa, Tony Doni Music, hein? Valeu, Tony! É isso aí! É que eu ando tão carente, e preciso urgentemente, de amor Que possa entender Esse meu gigante amor Esse meu gigante amor Esse gigante amor que existe em mim Esse meu gigante amor Esse meu gigante amor Esse gigante amor que existe em mim É isso aí, esse gigante amor que existe em mim Marabéns, nós já vivemos essa música É muito bonita essa música, hein, cara? Toria sua, todo dia sua, arranjos e tal É nossa Ah, beleza Então, pessoal, Tony Marcel, que eu vou te apresentar aí A gente vai falar agora, né, da... Então, aqui nós estamos falando da Estabeca, né, Cafeteria e Suveteria Promoção de Inauguração Você apresenta esse FAI aqui, ó, que tá ali na tela ali, ó Vocês vão ter, né, meu gato, um café expresso e um pão de queijo Nesse dia 6, agora de... Março, março, não, de abril, né, meu, a partir das 14 horas Doni Santos e Tony Marcel vai estar na Praça da Bíblia fazendo um show ao vivo Vai estar bom lá Então, e a gente vai estar falando da Estabeca, né, promoção de Inauguração Lá do meu querido César, que é na Avenida Vital Brasil, número 73 Ao lado da Praça da Bíblia ali, tá? Vai estar uma inauguração, vai ser uma festança Então, sexta, sábado e domingo tem essa promoção Que você, né, meu, você levando esse FAI Você vai ganhar grátis um café expresso e um pão de queijo Doni Santos vai estar presente Vai estar também o nosso querido Marco Antônio divulgando A família do nosso querido César Em peso lá pra inauguração Quem quiser comparecer, pessoal É só comparecer lá e se saciar das boas Delícias que vai ter pra você lá Aí tá o FAI aí, ó E também queria mandar um abraço pro pessoal Esse, tá indo pra Portugal O amigo pediu pra mandar o vídeo pra ele lá Ah, o Peter, né, o seu querido O amigo, ô Peter, um abraço aí em Cascais, em Portugal, falou? Eu e o Doni aqui, dando um abraço pra vocês aí E o pessoal aqui da produção também, falou? Então, a hora que puder levar nós pra Portugal aí A gente tá indo aí, entendeu? A gente vai O Tony falou que tem medo de avião, mas... Tem medo de avião, mas se o... Se o rapaz chamar, se o Peter chamar... Marra dentro de um saco aí, joga lá dentro Falou, Peter Um abraço aí Valeu, então, Doni Santos cantando agora? É, vai lá Canta aí, Doni Santos Valeu Vamos lá, então Música de trabalho do cantor e compostor Doni Santos Obrigado por você existir Eu, que amo tanto, obrigado por você existir Eu, que amo tanto, obrigado por você existir Eu, que amo tanto, obrigado por você existir Como é bom, amar e ser amado Se for um forno, por favor não me acorde Viver, não é bom tanto, obrigado por você existir Ter você pra poder tocar todos os dias É uma benção Amo você a cada dia Sou teu amor e você é minha Eu, que amo tanto, obrigado por você existir Nós dois juntos somos felizes Com muito amor e eu, que amo tanto, obrigado por você existir Como é bom, amar e ser amado Se for um forno, por favor não me acorde Nós dois juntos somos felizes Com muito amor no coração Você nasceu pra me amar e eu, que amo a você Nós dois juntos somos felizes Com muito amor no coração Você nasceu pra me amar e eu, que amo a você Nós dois juntos somos felizes Com muito amor no coração Você nasceu pra me amar e eu, que amo a você Programa Tony, Tony Music Na íntegra, hoje, dia 3 de abril Vamos falar um pouco também da nossa querida Starback, hein Cafetaria e Sobretaria Inauguração nesta sexta-feira Dia 6 de abril, pessoal É isso aí, pessoal Mais uma Você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois eu é Não vá pensando, pois eu é Erros e eu sei E sofre como eu O que fazer chorar assim a quem lhe ama Se você pensa em fazer chorar Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá que amar é bom demais Não jogue amor ao léu do coração que não é de papel Por que fazer chorar, por que fazer chorar, por que fazer sofrer Um coração que só me deu O amor é lindo É tudo que eu lhe dei Você era o amor Você era o que jogou Não lheu Meu coração que não é de papel É isso aí, pessoal O programa Dona e Tony Music, né? É o prazer Nesta sexta-feira estará ao vivo na Passa da Bíblia Ao lado da Starback Que vai ser inaugurado dia 6 Fazendo um show ao vivo Um grande show de inauguração da Starback Cafeteria e Sorveteria Falou César, agora nós é que estaremos aí Pra pensar de ajuda com vocês aí Por que fazer chorar, por que fazer sofrer Um coração que só me deu O amor é lindo, eu sei É tudo que eu lhe dei Você era o que jogou Ao léu Meu coração que não é de papel Não é, não, não Meu coração que não é de papel Não é, não, não Meu coração que não é de papel Não é, não, não Meu coração que não é de papel É isso aí pessoal, agora nós vamos puxar um break aqui Do nosso querido NC Aviamentos, é isso aí Do nosso querido César, mais um empreendimento do grande César Além da Starback, ele é dono proprietário também da NC Aviamentos Valeu César, um abraço para vocês Sexta-feira, às 14 horas, estarei na Passa da Bíblia Doni, Tony Music com o programa ao vivo Divulgando o seu empreendimento Falou, Starback, não percam Sexta-feira Só do Facebook aí, quiser compartilhar e curtir aí Então, isso aí vai ser sexta aí A promoção aqui é, levando esse convite aqui Se a pessoa levar esse fly aí, a pessoa vai adquirir um café expresso e um pão de queijo Na inauguração Aí sim Entendeu como que é? Então é Starbeca, né? Vamos estar lá então Vamos estar lá Tony, Marcel e Doni Santos vai estar nesse Starbeca aí A partir das... Não lá, a gente vai estar na Passa da Bíblia, que é do lado, né? É Fazendo show ao vivo, divulgando nosso trabalho Há muito tempo falando da Starbeca, né? É isso aí Starbeca, promoção e inauguração Dia 6 de abril A partir das 14 horas, estará Doni Santos e Tony Marcel na Praça da Bíblia Ao lado da Starbeca, confeiteria e sorveteria Falou, César É isso aí Tony, manda fogo Então, eu queria mandar um abraço aqui Vem cá, chega aí Claro, a gente chega Então, esse programa nosso está indo para Portugal Né? Pro meu amigo Peter Ao vivo Ô Peter, um abraço aí do meu e do Dono Santos É especial pra você esse programa aí Todo o pessoal aí de Portugal Aí em Cascais Em Portugal inteiro Falou Falou, Peter Qualquer coisa é você Um abraço aí Você compartilha aí, né? É isso aí Boa tarde aí, meu amigo Tudo de bom pra você Lá não tem fuso horário, né? Deve ser essa mesma hora lá em Portugal, né? Um pouquinho mais tarde, mas Falou, Peter Um abraço pra você aí Através do meu Talvez até te conheço Mas não estou muito lembrado Mas o Tony aqui Só falar de você aqui É isso aí Então é melhor você pegar um jeito de levar ele pra ele Vem, meu parro É isso aí Falou, então Falou Vamos lá, Tony e Marcel com vocês aí, pessoal Tchau Maria Amélia, eu vou Curtir o carnaval em Salvador Feliz estou Vé Sangalo foi quem me chamou Chamou, chamou Eu vou Chamou, chamou Eu vou Não queira vir dar agora Uma de louca Querer Querer minhas unhas Rasgar a minha roupa Você não manda em mim Você não manda em mim Eu vou Você não manda em mim Você não manda em mim Eu vou Que alegria Que alegria da Bahia É diferente O batuque de ouro do mexeu Com minha mente De ver meu coração E cor por adorou E cor por adorou E cor por adorou Salve, salve a Bahia Salve, salve, Salvador Salve, salve, Pelourinho E babai pro meu amor Salve, salve a Bahia Salve, salve, Salvador Salve, salve, Pelourinho E babai pro meu amor E babai pro meu amor Babai pro meu amor Que alegria Que alegria da Bahia É diferente O batuque de ouro do mexeu Com minha mente De ver meu coração E cor por adorou E lembra Então eu mochi de ouro do mexeu E alegria com minha mente E aqui ouvir E babai pro meu amor Salve, salve a Bahia Salve, salve Salvador Salve, salve Pelourinho E papai pro meu amor 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 Papai pro meu amor É isso aí, Tony Marcel arrebentando no programa Doni e Tony Music, hein? Mais uma pro Tony aí, garota, é isso aí Programa Doni e Tony Music Sucesso! Essa canção eu fiz pro Roberto Fiz pra mãe do Roberto Cantar pra ele Aí Roberto, pra você, hein, garota É isso aí, Roberto Vê se você escuta Tanto tempo com você Tanto tempo sem você Tanto tempo com você Tanto tempo sem você Pra não me ver na escuridão Você deixou acesa a luz No seu coração No seu coração É triste olhar do lado É triste olhar do lado e não te ver É triste olhar do lado e não te ver É triste olhar do lado e não te ver E chora igual a um bebê O que você se escuta É triste olhar do lado e não te ver É triste olhar do lado e não te ver Toda paixão Toda paixão Leite, 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 Leite Laura Leite, 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 leite Laura Pra mim você é e sempre será Mãe Maravilha Pra mim você é e sempre será Mãe Maravilha I love you I love you Leite, leite, leite Laura I love you I love you Leite, leite, leite Laura Tanto tempo com você Tanto tempo sem você Tanto tempo com você Tanto tempo sem você É isso aí Legal, 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 legal Beleza, eu queria mandar um abraço também Aproveitando a deixa aí Até escrevi algumas coisas aqui Esse menino aqui É o Pedro Não, é o Paulo Pedro O Paulo Pedro, o que que é? Rapaz, é um garoto lá de Poá Ele tem uma ONG lá Então o que acontece? Ele tem um projeto Que o projeto chama Bicho Solto, né? Então esse projeto vem agariar as crianças que estão na rua aí Então ele pega as criançadas Estão ensinando futebol pra essa criançada Entendeu? Só que é o seguinte, né? Um andorinha sozinho não faz verão Então ele precisa do apoio de muita gente lá, entendeu? Então eu tô pedindo para a autoridade de Poá, né? Competente Não só de Poá, né? Autoridade de outro canto também, né? É, todo o pessoal dá uma força aí, né? Dá uma força Esse projeto dele aí que fica ali É próximo ao Jornal do Esporte Ali na rua, Jorge Velho, né, meu? Vendo na esquina Tem um campo de futebol ali, né? Parece que ali que já tá sendo a sede do momento Que eles ensinam as pessoas Quem quiser ir lá verificar, né? Ver a molecada jogar bola lá É todo sábado, parece que às nove horas da manhã Legal, quem quiser ir lá Então quem puder apoiar, né? Essa causa, né, meu? A hora é essa, né? É só entrar no Facebook lá do Pedro Paulo Pedro Paulo, né? Pedro Paulo E acompanhar esse menino aí Que é lutador, um guerreiro Que eu conheço ele desde a infância Ele sempre vem lutando, né? Esse negócio de futebol, né? Então, Pedro Paulo Boa sorte pra você com a sua ONG aí É isso aí, Pedrão E a gente vai estar trabalhando aí O que você precisar da gente aí no programa Pra gente divulgar A gente vai estar indo aí Eu e o Antônio Pode contar com a gente aí Vai estar indo aí pra fazer um Fazer um VTzinho aí Pra trazer do nosso programa aí Falou, Paulinho É isso aí, Paulinho Pra mim é Paulinho Mas é Pedro Paulo Que tá no Facebook, né? É Pedro É isso aí O nome lá é Bicho Solto É Pedro Paulinho É isso aí É Pedro Paulinho Pedro Paulinho também Falou, Paulinho Um abraço ali Mandou pra mim Ele deve estar curtindo ao vivo lá É isso aí Um abraço pra você aí, ó E que seja sucesso Vou cantar agora? Eu canto Você Ó, quem vai cantar agora é o meu amigo Dona Santos Dona Santos Falou Vai lá Ela é vida Ela é vida, hein, pessoal Falou, Paulinho Um beijo solto aí Um abraço, hein Tamo junto, hein Estava sentado em um lugar qualquer Pensando nela Meu coração bate é por ela Meu coração bate é por ela Tô morrendo ao fogo Todo ar que eu respiro é Meu coração bate é por ela Sem ela Tô morrendo ao fogo Ela é vida É paixão Ela é a dona De meu coração Ela é vida É paixão Ela é a dona De meu coração Bicho solto É o projeto do meu querido Paulo Pedro, né Ali na Fonte de Hora Ali na Rua Jorge Velho Ao lado do Dinário do Esporte Falou, Paulinho Um abraço Tudo que eu faço agora É pensando nela Pensando nela Todo ar que eu respiro é dela Do meu coração bate é por ela Quem era O mundo brilou o fogo Tudo ar que eu respiro é Do meu coração bate é por ela Quem era O mundo brilou o fogo Ela é vida É paixão Ela é a dona De meu coração Ela é vida É paixão Ela é a dona De meu coração Ela é a dona De meu coração Ela é a dona De meu coração É paixão É paixão É paixão Mais uma Beleza Estamos aí então Bicho solto É isso aí eu falei Esse projeto é legal, hein, cara Vamos ver se tem algum Algum internauta Algum empresário Que queira se interessar Por essa questão Que isso vale a pena, hein, cara Tirar as crianças da rua E dar esse apoio Que eles precisam O sonho das crianças O sonho, né De um dia ser um jogador profissional Tá aí, ó Bicho solto Tá aí pra isso É pra mostrar pra vocês Que há sempre oportunidade É só alguém Estender a mão aí Falou, Paulinho Um abraço, hein Essa música aí eu fiz Tanto tempo, né, pessoal Bonita Música recente Tanto tempo já passou E eu ainda não te esqueci Você sempre será Meu grande amor O tempo passou Tô depressa Muitas coisas aconteceram O amor desocido por você É verdadeiro Vamos sim Recomeçar de novo Fazer nascer a chama Desse nosso amor Vamos sim Recomeçar de novo Fazer nascer a chama Desse nosso amor O tempo passou Tô depressa Muitas coisas aconteceram O amor desocido por você O amor desocido por você É verdadeiro Vamos sim Vamos sim Recomeçar de novo Recomeçar de novo Fazer nascer a chama Desse nosso amor Desse nosso amor Quem quiser curtir Quem quiser curtir o Doni Santos E Tony Marcel Ao vivo A partir das 14 horas O pessoal do internauta E o pessoal da região Do OTP Vai ter um show ao vivo Na Praça da Bíblia Estamos dependendo Só da autorização Da autorização Do nosso secretário Mário Sumire Que desde já agradeço Pela atenção Que tem dado pra gente Eu já mandei o Isso aí Mário Sumire Dá uma força pra nós aí Já mandei o documento Na verdade é assim A gente perde espaço Que é uma coisa Que já é praticamente do povo É que é do povo já Porque quando você fala De uma força O pessoal pensa Que a gente tá pedindo um favor A gente não tá pedindo um favor A gente tá pedindo É um direito nosso Ou não Tá pedindo o que é nosso Não tô pedindo Pra entrar no seu quintal Quero um favor De uma praça Que é pública Que é a praça De eventos Que faz shows Então a gente tá pedindo Pra liberar Pra nós fazer o show É isso aí Porque na verdade Nós artistas Se você for ler a fundo A gente tem Liberdade pra divulgar O nosso trabalho Em qualquer lugar Dizem que você não atrapalha Terceiros É verdade Não atrapalha os terceiros Só que pra você Não pode também chegar lá De qualquer jeito Entrando Você tem que comunicar Com a pessoa Pra pessoa Liberar Fazer algumas coisas Que tem que fazer Ou então não ter um evento E você chegar lá E tiver outro evento Essa é a finalidade De você avisar a pessoa Mas se você puxar Na internet Lá ler E sobre Os cantores de rua Um artista de rua É isso aí Tem que ter o espaço deles Tem Tem o espaço Você vê que hoje O metrô tá liberando espaço A Avenida Paulista De domingo é aberta Pra todo mundo A Avenida Paulista Tá aberta pra todo mundo Você vai lá Você leva uma banda Na Avenida Você tem das dez da manhã Até seis horas da tarde Pra fazer seu show Sem interferência de ninguém É verdade Entendeu? E é por aí, né? Vai cantar mais? Vamos Vamos lá então Tony e Marcel Tony e Marcel Com vocês aí pessoal Valeu Tony Meu carinho especial O pessoal do Sacolinha Em Cartaz Em Portugal Meu amigo Peter É você Vê se entende Meu jeito de ser Meu jeito de ser Vê se entende Meu jeito de amar Me amar Você dizer que sozinho Sozinho Meu bem Eu não consigo ficar Não consigo Ficar Vê se entende Meu jeito de ser Meu jeito de ser Vê se entende Meu jeito de amar Só sei dizer que sozinho Sozinho Meu bem Eu não consigo ficar Não consigo ficar De paparico daqui De paparico de lá De lá De lá De lá É benzinho daqui É benzinho de lá De lá De lá Beleza se você sorrir Quem quer Pra me voltar Pra me voltar Já decidi Vou deixar disso Vou deixar disso Nem tão bom Que eu vou fazer Feitiço Feitiço Se você não me quer Tem quem me quer Já decidi Vou deixar disso Vou deixar disso Nem tão bom Que eu vou fazer Feitiço Feitiço Se você não me quer Tem quem me quer Se você não me quer Tem quem me quer Se você não me quer Tem quem me quer Vê se entende meu jeito de ser Vê se entende meu jeito de amar Só se eu dizer que sozinho Meu bem, eu não consigo ficar Vê se entende meu jeito de ser Vê se entende meu jeito de amar Só se eu dizer que sozinho Meu bem, eu não consigo ficar De paparico daqui, de paparico de lá, de lá, de lá É benzinho daqui, é benzinho de lá, de lá, de lá Nem mesmo assim você sorri, nem quer Pra mim voltar Pra mim voltar Já decidi, vou deixar disso Vou deixar disso Nem tão bom que eu vou fazer, tem isso Se você não me quer, tem quem me quer Se você não me quer Meu carinho ao pessoal Ao pessoal do Sacolinha Lá em Cascais, em Portugal Um abraço e meu carinho Do meu amigo Peter Stein Falou meu amigo Peter Um abraço aí Oxum, Axé, Brasil Estão chegando de Angola agora Para reviver-se numa nossa história De um povo afro e colorido De norte a sul o meu Brasil Oxum, Maracatu e Emanjá Oxum, Maracatu e Emanjá Salve, salve a Bahia Salve, salve, Salvador Salve minha mãe, menininha E o mundo afro com amor É a força de Xangô E de todos os orixás Que faz o carnaval do Brasil Brilhar É a força de Xangô E de todos os orixás Que faz o carnaval do Brasil Brilhar Brasil Meu Brasil brasileiro Brasil Meu Brasil brasileiro É o programa Tony, Tony Music É isso aí, Tony Tony, Tony Music É o programa Tony Paché, Brasil Estou chegando de Angola agora Para reviver de novo a nossa história De um povo afro e colorido Paché, Brasil Estou chegando de Angola agora Para reviver de novo a nossa história De um povo afro e colorido De norte a sul o meu Brasil Oxum, Maracatu e Emanjá Salve, salve a Bahia Salve, salve Salvador Salve minha mãe, menininha E o mundo afro com amor É a força de Xangô E de todos os orixás Que faz o carnaval do Brasil Brilhar É a força de Xangô E de todos os orixás Que faz o carnaval do Brasil Brilhar Brasil Meu Brasil brasileiro Brasil Meu Brasil brasileiro Brasil É isso aí, pessoal Tony Marcel Meu Brasil brasileiro, hein, Tony? Pegar o Flávio aqui Achei um bola aí É, isso aqui é lá do nosso querido Ah é, do É, está beco, ó Cafeteria e Sobeteria Promoção de inauguração agora A promoção você ganha, você viu, né? Dia seis agora, né A partir da Acho que vai ser o dia inteiro, né Que vai ser a inauguração dia seis É, tomara que seja o dia inteiro Comendo só o bolo e levendo Então, e quando for mais ou menos A partir das duas, das quatorze horas Vai estar o Doni, Tony Music Lá fazendo o programa ao vivo, hein? É isso aí Pessoal que estiver aí, pô, aí, ó Que mora perto da Passa do Zé Passa da Bíblia aí, ó Se quiser curtir o Doni Santos E o Doni Marcel aí, ó A gente está guardando vocês Aí vai ter um som legal ao vivo Vou convidar também o Loro, hein? Convida? É, o Loro do Loro Henrique Aí, Loro Você está curtindo a gente aí, ó Aparece na manhã A partir das quatorze horas Na Passa da Bíblia Eu convido você Opa E você me convida? Como é que é? Pode ser Eu convido você, então É, exatamente Você vai lá, então Vou, estarei lá presente Você também vai estar lá? Eu também estou Legal Tá, vai lá Vai cantar agora, né Não, agora eu vou passar um VT É, Coisas do Doni Santos Ah, é Coisas escondidas, né E aí você traz um VT também Passa semana que vem Para o pessoal conhecer O outro lado da gente aí Falou? Tá legal Janaina, por favor, para a gente aí Coloca aí O VTzinho aí É Coisas escondidas Coisas do Doni Santos Legal É isso aí, pessoal Espero que vocês curtam A nova música do cantor e compositor Doni Santos Obrigado por você existir Eu que amo tanto Obrigado por você existir Sou feliz Estou feliz Estando com você Agradeço a Deus Todos os dias É uma benção Amo você a cada dia Sou teu amor E você é minha Doni Estamos terminando Mais um programa aí Do Tony Santos E Tony Marcel Doni e Tony Music Pessoal A partir de terça-feira que vem Vai estar juntinho de novo aqui Nós dois grudados um no outro Uma vez a gente traz aí Uma inovação Tem uns pessoas que a gente convida O pessoal fala que vem Chega na hora H Não sei o que acontece Porque hoje a maioria dos cantores Tudo trabalha Como esse programa é de semana É difícil a gente colocar alguém Então a gente faz sozinho Não é que a gente quer fazer Então todos os cantores aí Que tem por aí Que quiser participar Liga para mim Que é o 957 95775 0067 Ou então no Tony Não é o 4639 6065 Então aí a gente está agendando vocês aí Para participar Toda terça-feira Vai ter um curso de manutenção É um curso muito básico É um curso baixo Quem quiser participar É só entrar em contato Ou entrar na TV Sineg Ou também pode falar com a Alba Chaves Que eu já entrei em contato com ela É verdade Ela está no Facebook lá Aí vocês podem vir Aí Léia achou também Ô Léia Parabéns Obrigado para você Léia Um abraço aí Um abraço Tony Marcel Aí para você Falou pessoal Fica essa música de fundo aí Então é isso aí Vai ficando o resto do PT aí Nós estamos saindo Até terça Falou pessoal Dona Santos aí É isso aí Vamos lá Com muito amor no coração Você nasceu pra me amar E eu amava você E eu amava você Obrigado.